De acordo com o Estatuto da Juventude, Lei Federal nº 12.852, 2013, é dever do Estado promover, prioritariamente no ensino médio, a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente.